Seguindo nossa série de entrevistas acompanhando as atividades do projeto Algodão Doce desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, vamos mostrar para você os trabalhos realizados nas aulas de boxe. Tem um mês, vai para dois meses que a gente desenvolveu esse projeto para tirar as crianças de casa, aprender um pouco do boxe, da arte do boxe e um pouco do maitai também. Aí temos criança de 5 a 17 anos e já estamos até com uma aluna também para a competição já. Bom, é importante a gente destacar que o boxe, porque se trata de uma luta, muitas pessoas trabalham em... Mas tem todo um aprendizado atrás do boxe, que o que é aprendido aqui tem todo detalhes. Gostaria que o senhor passasse para a gente. Sim, sim. Muita gente olha assim porque é um esporte, a luta dele é um pouco agressiva, mas aqui a gente trabalha o que? Autocontrole, o aprendizado, ataque, defesa e só aqui dentro, nada lá fora. Tudo é bem trabalhado mesmo para a defesa mesmo e por aprender o esporte. Na verdade trabalha com o desenvolvimento da disciplina dos alunos. Isso, da disciplina, respeito pelos pais na escola, isso que a gente pede muito aqui também. Bom, e como que o senhor tem sentido aí a receptividade dos pais, a gente acredita que o senhor também tem esse contato com os pais dos alunos sobre esse esporte que é desenvolvido aqui? Sim, muitos pais estão gostando, muitos mandam mensagem agradecendo pelo trabalho que vem vendo, pelo filho está vendo o desenvolvimento, está vendo a mudança em casa muito também, isso é bem gratificante.